Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos orar e agradecer a esse Deus tão grande que nos ama e que está sempre conosco, nos fortalecendo para ultrapassarmos todas as dificuldades e obstáculos da vida. Devemos levantar todos os dias glorificando e adorando a esse Deus maravilhoso que nos sustenta e que nos livra de todo o mal. E é isso que nós fazemos aqui. Eu te convido agora a se unir comigo em oração para buscarmos a presença do Senhor. Mas antes, eu quero te deixar um recado, que além das orações da manhã, eu estou postando aqui no canal uns vídeos com músicas relaxantes para você ouvir enquanto ora a Deus, enquanto medita na palavra do Senhor, quando quer tranquilizar a sua alma e relaxar e dormir. Eu vou começar a postar todas as noites, então se você quiser ouvir, é só acessar o canal. E já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, com seu nome, que nós vamos orar por você. E escreva também a nossa frase da vitória. Senhor, mostre o teu poder em minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Profetize com fé e entregue para Deus. Senhor, mostre o teu poder em minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela tua ajuda, para que venha com o teu poder sobre as nossas vidas. Entra, Senhor, com a tua providência e muda a nossa história. Transforma com o teu poder os nossos caminhos. Ensina-nos a seguir os teus passos. Coloca sobre nós a tua unção. Enche-nos com toda a tua graça. Permita-nos, Pai, aprender mais com as tuas verdades. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos. Mostra-nos, Senhor, a tua força e entra com a tua justiça. Revela-nos tudo aquilo que está escondido. Manifesta a tua glória sobre nós. E autoriza a mudança em nossas vidas. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. O que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a ti a direção das nossas vidas e todos os nossos sonhos e projetos. Queremos, meu Deus, desfrutar do teu poder. Mostra-nos, Senhor, como podemos servir melhor a ti. Entra na nossa casa e abençoe o nosso lar. Protege cada um da nossa família com a tua unção. Toca cada coração aflito e amargurado. Tira toda a angústia e ansiedade. E leva embora toda a depressão e tristeza da alma. Restaura os casamentos em crise. Recupera o amor e a união. Reconstrói o respeito. Restitui a dignidade perdida. Liberta a alegria de viver. E a vontade de recomeçar. E traz de volta a disposição para tentar novamente. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria a mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Efésios. No capítulo 1, versículo 7 e 8. E diz assim. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados. De acordo com as riquezas da graça de Deus. A qual ele derramou sobre nós. Com toda a sabedoria e entendimento. Pai amado, em nome de Jesus. Através do sangue derramado do teu filho Jesus. Nós tivemos a redenção de todos os nossos pecados. Permita-nos então, Senhor. Semos dignos de todas as suas riquezas e da tua graça. A qual derramou por nós com toda a sua sabedoria e entendimento. Revela-nos então, Senhor, os mistérios da tua vontade. De acordo com os propósitos que tem para nós. Mostra-nos como podemos servir melhor a ti. Ensina-nos os teus caminhos para as nossas vidas. Ajuda-nos, meu Deus, a ficarmos longe das tentações. Alinha os nossos planos com os teus. Enche-nos com toda a tua glória. E nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por nos entregar o perdão de todos os nossos pecados, através do sacrifício do teu Filho Jesus. Sabemos, meu Deus, que não somos dignos de tanto amor, mas te louvamos e te glorificamos por tudo que fizeste por nós. Desejamos, Senhor, conhecer melhor a ti e andar pelos teus caminhos. Entregamos a ti, Senhor, todos os nossos sonhos, projetos e preocupações e descansamos em tuas promessas para as nossas vidas. Clamamos, meu Pai, para que nos ajude a continuar aprendendo com os teus ensinamentos e seguindo os teus passos. Coloca a tua luz sobre nós, Senhor, e afasta todas as trevas que insistem em escurecer os nossos caminhos. Desejamos que a tua mão esteja sobre nós, para nos proteger dos perigos escondidos, de toda inveja, falsidade e mentira, das maldições e obras de feitiçaria e de bruxaria, e de todo inimigo que se colocar contra nós. Abra, meu Pai, todas as portas de trabalho. Traga um emprego para quem se encontra desempregado. Libera todos os caminhos das oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Permita, Senhor, que este chefe de família sustente a sua casa e que pague todas as suas contas em dia, e que a tua fartura e prosperidade sejam derramadas em seu lar, e que neste dia, meu Pai, nós possamos receber das suas mãos a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.